Música Então, meu segundo ano aqui com a Gouveia O primeiro foi sensacional, esse aqui tá superando Eu posso dizer que eu tô no melhor grupo aqui, grupo 4 Aqui com a Alexandre e com a Fabiana Então, gente, não fica com inveja não, mas esse aqui é o melhor grupo Tamo nos divertindo muito E aprendendo também pra caramba Abraço! Música